O Governo da Paraíba apresenta Décimo Segundo Fenarte Nesta edição o grande homenageado é você Que aplaude a música O teatro, a dança, as artes plásticas A literatura, o cinema e todas as manifestações da cultura popular De 18 a 26 de abril no Espaço Cultural Informações 3211 e 6224 Décimo Segundo Fenarte Realização Funesc Governo da Paraíba Governo da Paraíba